Oi gente, tudo certinho com vocês? Hoje eu vim mostrar uma forma super fácil de reaproveitar aqueles vidrinhos de esmalte que você tem na sua casa, de repente você tem aí esmaltes que você não usa mais ou que estão vencidos e que você não sabe o que fazer com eles. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como fazer uma caneta esmalte. Vamos lá conferir? Materiais. Você vai precisar de recipiente de vidro ou plástico, cola quente, régua, estilete, tesoura, alicate, lixa de unha, removedor de esmalte, haste de algodão, caneta e lápis e vidros de esmalte. A primeira coisa que você vai fazer é limpar e esvaziar os vidros de esmalte. Eu comecei retirando os adesivos da tampa. Para limpar os vidrinhos basta acrescentar um pouco de removedor ou acetona e ir agitando o frasco. E aí é só ir despejando o conteúdo dos vidros de esmalte em um frasco. Você vai precisar repetir o processo algumas vezes até que os vidrinhos fiquem limpos. Não esqueça de limpar também a tampa do vidrinho de esmalte. Com a ajuda de um alicate retire o pincel da tampa do vidro de esmalte. Utilize uma haste flexível para limpar o interior da tampa do vidro de esmalte. Depois que você estiver com os frascos limpos, meça o comprimento do vidro. Retire o tubinho da caneta e faça a marcação da medida do vidro. E aí é só cortar o tubinho. Observe que a abertura do vidro de esmalte é maior do que a espessura do tubinho. Para resolver esse problema você vai precisar cortar a ponta do tubo de plástico da caneta. Como o plástico da caneta é um pouco rígido, eu aconselho você a esquentar um estilete ou uma faca no fogo e derreter a pontinha do tubo da caneta. Utilize uma lixa de unha para eliminar as rebarbas da parte que foi derretida. Perceba que agora nós temos uma ponteira perfeita para nossa caneta esmalte. O passo seguinte é passar o tubinho por dentro da ponteira e colá-los no nosso vidro de esmalte. Para melhor a aderência da cola quente você pode lixar suavemente as laterais do tubinho. Ah, e uma observação muito importante, não passe a cola na parte superior do tubinho e nem cole o tubinho no fundo do vidro de esmalte, pois se você fizer isso a caneta não irá escrever. Passe a cola quente ao redor da borda do vidrinho e encaixe o tubinho no vidro de esmalte. E está pronta a nossa caneta esmalte. Você também pode reproduzir essa ideia com lápis de escrever ou lápis de colorir. Basta cortar o lápis do tamanho do vidro de esmalte e colar o lápis no fundo do vidro. Eu usei cola instantânea, mas pode ser cola quente também. Você também pode usar essa ideia para reaproveitar canetas que estejam estragadas. Eu, por exemplo, utilizei aquelas canetas de apertar com a molinha estragada e transferi o tubinho para o vidro. E claro, você pode usar o próprio esmalte que você não utiliza mais para decorar o vidro, assim a sua caneta irá ficar muito mais charmosa. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia de como reaproveitar os vidrinhos de esmalte para fazer caneta esmalte. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, porque isso vai me motivar muito a fazer novos vídeos para o canal. Se você não é inscrito aqui no canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, porque assim você vai receber uma notificação cada vez que um vídeo novo foi postado. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!